Nossa gente, parece brincadeira, mas tá tão corrido, tão corrido que eu tô esquecendo, simplesmente eu tô esquecendo de falar com vocês aqui, mas ó, tô com o meu convite aqui, eu fiz uma foto bem bonita dele, depois eu vou postar pra vocês lá no feed, tá? Eu tive um pequeno probleminha com o meu Uber anterior, ele cancelou e deu... faz parte, acho que é só pra dar um pouquinho mais de emoção nessa minha estreia, mas tá tudo bem, eu vou chegar a tempo e eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Vai dar tudo certo, eu vou registrar tudo pra vocês e vai ser maravilhoso, meu Deus, vai ser maravilhoso! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau! Tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.